Estas noites azuladas Estas noites tão lindas O sol começa com a estrela da alma A lua como sempre divina E o cruzeiro do sul fascina E o caminho das estrelas cintilante Mas parece um véu de pérolas e diamantes Os planetas também surgem radiante Tornando o céu ainda mais brilhante Como é sublime ver o céu do Pantanal Em noites de serenatas De violas em festivais Noites de sonhos Céu azul estrelejado Noites de inspiração Deste meu povo apaixonado Estas noites azuladas Estas noites tão lindas O show começa com a estrela da alma A lua como sempre divina E o cruzeiro do sul fascina O caminho das estrelas cintilante Mas parece um véu de pérolas e diamantes Os planetas também surgem radiante Tornando o céu ainda mais brilhante Como é sublime ver o céu do Pantanal Em noites de serenatas De violas em festivais Noites de sonhos Noites de sonhos Noites de sonhos Céu azul estrelejado Noites de inspiração Deste meu povo apaixonado Como é sublime ver o céu do Pantanal Em noites de serenatas Noites de violas em festivais Noites de sonhos Noites de sonhos Céu azul estrelejado Noites de inspiração Deste meu povo apaixonado De video Oru Noites de sonhos Noites de sonho Céu azul estrelejado